Na qual ele transforma o Pupil Mix. Aqui eu vou bookmark fazer esse vídeo. Done. Quando eu ir lá, eu vou fazer isso. Voilà. Login. E aí, eu vou fazer isso. 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 Eu vou fazer isso. E aí, eu vou fazer isso. E aí, eu vou fazer isso. no forum, no Pupilmux, aqui eu faço muito marcar, não sei, não, quando eu ir lá, eu faço isso, aqui. Bom, então, lá, o clavinho não funciona, ele faz grafite, documento, setup. Aqui, não há nada, não há nada, não há nada. Então, vamos pegar o console, e vamos fazer 7, X, C, B, M, F, Agora, eu vou fazer o G, B, M, F, Bom, então, lá, eu vou, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer Avis dos Mux, Pets, multimédia, muito possível, eu vou fazer isso, multimédia, e eu vou fazer a vida de mix, a vida de mix, go, eu vou fazer tudo, 2,5,4, 2,5,4, vou fazer o mais fácil, eu vou fazer isso, 12 Mbps, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, tudo bem, eu vou fazer isso, não é. Não funciona, não funciona, é sempre que coisa.